Alô pessoal, tudo bem com vocês? No vídeo de hoje vou contar pra vocês uma história que tem quase 40 anos, que é a minha história, a história da minha vida com a obesidade. Sim, é um relato que é meio sofrido, meio doloroso, então eu vou contar ele aqui de uma forma mais leve e um pouco cômica, pra que a gente não entre aí em situações de choros e tudo mais, ok? E aproveita, já deixa pra mim aqui embaixo se você também passa por isso, se você já passou por isso, se você superou, se você tá nessa luta assim como eu, pra gente trocar figurinha e ir se ajudando, se motivando e tudo mais. Gente, quando eu estava no jardim de infância, sim, eu tenho lembranças da época do jardim de infância, antes dos 6 anos de idade, pra vocês terem uma ideia. Naquela época, a palavra bullying sequer era cogitada, ela ainda não existia, eu acredito que nem no dicionário inglês. Mas, eu já sofria com isso. Acreditem vocês, eu era chamada de Mônica, baixinha, gorducha e dentuça. Se você aí estudou comigo no jardim de infância e lembra disso, deixa um olá. Brincadeiras à parte, gente, nessa época, olha só, eu sempre fui uma boa aluna. Passando desse período aí, todos os períodos que eu me lembro, eu sempre fui uma aluna excelente, meus pais nunca foram chamados no colégio até o ensino médio. Porém, na época do jardim de infância, as crianças fizeram um complô contra mim, gente, vocês não fazem ideia. O que que acontecia? Por algum motivo aleatório, eu já era aquela criança super bochechuda, com as bochechas rosadas, assim, bem fofinha. E por um motivo que até hoje eu gostaria de entender, o meu pediatra, na época, fez a minha mãe me dar aquelas maravilhosas fórmulas pra abrir o apetite. E sim, o meu apetite abriu e nunca mais fechou. O que que acontecia? Eu levava lanche pra escola e mesmo assim eu ficava com fome. Aquelas crianças que eram super magrinhas e não tinham fome, não comiam o seu lanche. E provavelmente, elas tinham as instruções das suas mães dizendo, coma todo o lanche. Elas me ofereciam o lanche, eu aceitava, afinal de contas eu estava com fome. Só que quando elas chegavam em casa e as suas mamães perguntavam, filhinho querido, você comeu todo o lanche? Não, a Lucy comeu. Como se a Lucy tivesse roubado o lanche das crianças. Mas gente, eu só comia porque eles me ofereciam e eu estava com fome. Então, a única vez que minha mãe foi chamada na escola em toda a minha vida foi por causa disso. E aí, seguimos para a pré-escola, quando eu então tinha 6 anos de idade. Eu sinto até uma vergonha de falar isso e se você aí que estiver me ouvindo for essa pessoa, me desculpe. Mas nessa época, entrou no meu colégio, na minha escolinha, uma menina que se chamava Dani. Não lembro o sobrenome dela, não sei se cheguei a encontrar com ela depois desse ano de pré-escola. Mas ela era, pela primeira vez na vida, a criança que era um pouquinho mais gordinha do que eu. E eu fiquei tão feliz com isso. Gente, vocês têm noção do que é uma criança de 6 anos ficar feliz porque tem alguém mais gordinha que ela para ser mais zoada que ela na escola? Não é fácil. Mas olha, eu sobrevivi. Depois disso, segui minha vida, obviamente, estudando. Só que diferente de muitos relatos que eu vejo aqui na internet, eu nunca fui uma pessoa que deixei de ter amigos ou passei a ser grossa, mal educada, retraída ou alguma coisa assim. Como meus pais tinham um comércio e eu vivia dentro desse comércio ajudando os meus pais, então eu sempre fui uma pessoa muito simpática, muito conversadeira, como eu sou até hoje. Vocês às vezes até reclamam aqui nos comentários. Mas o que aconteceu é que eu sempre fui uma pessoa extremamente querida, legal e muito amiga de todos. Eu sempre queria ajudar todo mundo, acredito que em busca aí de uma aprovação. Porque eu sempre pensava assim, bom, eu sou gordinha, então eu me sentia feia, eu me sentia deixada de lado. Mas eu pensava, se eu for super legal, todo mundo vai querer ser meu amigo. E bom, pode ser que as pessoas me enganassem, mas realmente eu tive muitos amiguinhos, eu participava de muitos grupos, eu me divertia muito, eu não era uma criança infeliz, apesar de eu continuar sofrendo bullying. Aliás, pessoal aí do ensino fundamental. Gente, eu tinha um coleguinha que me chamava de bochecha de bulldog velho, vocês acreditam nisso? Mas, mais uma vez, eu sobrevivi, tá? Eu levava sempre tudo isso muito na brincadeira, gente. E eu dizia assim, olha, vocês já ouviram aquela frase assim, ó, você é o que você come? Então eu dizia, bom, eu sou maravilhosa, gente, porque eu gosto de comer um monte de coisa gostosa, então tudo bem, realmente eu sou o que eu como. Eu sempre levei tudo isso muito na brincadeira. Mas, apesar disso tudo, a minha mãe, ela sempre, sempre, sempre tentou me ajudar. Só que vocês vejam como é que era na minha casa, na minha infância. Eu morava com minha mãe, meu pai, minha avó, meu avô, meu irmão do meio e a minha bisavó. E aí o que que acontecia? Os meus pais trabalhavam, então eu ficava em casa com a avó e a bisavó. Uma delas me via acordando e dizia, vou fazer seu café da manhã. Eu sentava na frente da televisão pra assistir um desenhinho e lá chegava um pratinho de pão feito trenzinho. Aí eu comia. Passava alguns minutos, eu saía andando pela casa ou a bisavó ou avó, que não tinha me visto anteriormente, cruzava comigo na sala e dizia, ah, você acordou? Vou lá fazer seu café da manhã. E adivinha? Eu comia de novo. Mais um pão feito trenzinho. Mas, gente, como que uma criança com menos de sete anos de idade tem alguma noção que aquilo vai fazer mal pra ela? Pelo contrário, ela fica super feliz de ganhar pão nescau duas vezes no mesmo dia. Vai dizer que você não ficaria. E às vezes a coitada da minha mãe chegava e dizia, Lúcia, você já acordou? Vou trazer seu café. Gente, eu comi o terceiro café da manhã, nunca reclamei. Afinal de contas eu sentia fome, porque lembram que eu tomava aquele líquido, aquela forma, pra aumentar o apetite. Eu comecei a fazer exercícios. Minha mãe me colocou na aula de ginástica, de dança e tudo mais. E, gente, mudou essa parte e fui muito boa nisso. Mesmo acima do peso. Eu participava de festivais, ganhava medalhas, fiz até ginástica olímpica e sempre acima do peso. Aí, o tempo foi passando e quando eu fiquei adolescente, eu meio que falei pra minha mãe, pelo amor de Deus, eu quero emagrecer, eu preciso emagrecer. E a minha mãe, tentando me ajudar, sempre. Não é fácil você deixar de comer tudo aquilo que você gosta, né? E vou dizer uma coisa muito importante aqui. A maior parte das pessoas que eu conheço, dos relatos que eu vejo, as pessoas dizem, ah, não, eu só comia fritura, fast food, refrigerante, etc. E eu não, gente. Eu comia comida. Arroz, feijão, carne, legumes, frutas e tudo mais. Meus pais tinham um mercadinho, mas eu não tinha autorização de ficar comendo nem doces, nem salgadinhos, nem bebidas e tudo mais que tinha lá. E eu super respeitava isso. Refrigerante na minha casa era somente no final de semana. Então, não tem nem como eu culpar ninguém por isso. A não ser eu mesma, porque eu comia mais do que eu precisava, devido ao fato de eu estar sempre com fome. Lá pelos meus 13, 14 anos, eu finalmente consegui emagrecer um pouco, com a ajuda da minha mãe. E eu cheguei a pesar aí, com 14 anos, 57 quilos. Foi assim onde eu cheguei no auge do meu peso ideal, vamos por assim dizer, porque mais ou menos por essa época eu já tinha a altura que eu tenho hoje, 1 metro e 63. E logo depois, passado algum tempo, eu engravidei e eu engordei 20 quilos na minha gestação. Eu passei a pesar quase 80 quilos. Atualmente, e algum tempo atrás, eu inclusive já passei de 100 quilos. Ou seja, atualmente eu peso mais do que quando eu estava grávida de 9 meses. Isso é assustador. Por quê? Porque o tempo continuou passando, eu consegui emagrecer. Inclusive, eu vou deixar uma foto pra vocês aqui, gente, que quando eu vejo essa foto hoje, é inacreditável como é que eu estava assim, e hoje eu estou assim. Mas vamos lá, continuando. O tempo foi passando, as responsabilidades da vida adulta foram aumentando. Eu entrei na faculdade, passei a trabalhar fora, estudar, várias coisas. E aí toda essa pressão, essa ansiedade me faziam o quê? Descontar todas as minhas angústias na comida. E eu passei, depois de alguns anos, a ter episódios de compulsão alimentar. O que é que acontecia? Eu não sei uma outra forma de explicar que não seja assim, ó, gente. Parecia que eu era uma sonâmbula. Parecia que eu não estava ali presente naquilo que estava acontecendo. Eu comia tanto, 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 e de repente eu acordava passando muito mal pelo tanto que eu tinha comido. Eu tinha vontade de chorar. Eu, olha, gente, eu ficava assim me sentindo a pior pessoa do universo. Só que aí não tinha o que fazer, né? Eu já tinha comido, não dava pra voltar no tempo, parar na metade, não tinha como voltar atrás. Então, infelizmente, aquelas calorias já seriam contabilizadas. Não tinha como eu mudar essa trajetória. E aí eu pensava, não, então a partir de agora eu vou seguir direitinho. E aí eu tentava e seguia. E, gente, eu fiz tantas dietas, tantas dietas que vocês não têm ideia. Eu já tomei remédio faixa preta pra emagrecer. Eu já coloquei balão gástrico pra emagrecer. Gente, eu fiz tanta, tanta coisa nessa minha vida pra tentar emagrecer. E algumas vezes até deu certo, viu? Não recomendo, mas algumas vezes até deu certo. Só que, claro, isso foi custando a minha saúde, a minha qualidade de vida. E, principalmente, o efeito sanfona, que fez com que, hoje, eu tava pesando aí quase 100 quilos há uns dias atrás. E, realmente, não adiantou. O que é que eu tenho pra dizer pra vocês? Não adianta tentar o caminho fácil. Eu já tentei trilhar o caminho fácil centenas de vezes nesses meus últimos 40 anos de vida. E, adivinha, não funcionou. Portanto, eu tô hoje aqui pra me comprometer com vocês que eu tô iniciando um processo efetivo de emagrecimento, que vai ser uma reeducação alimentar. Vou buscar suporte médico, suporte de nutricionista. Inclusive, minha mãe é nutricionista. Como sempre, ela tá tentando me ajudar. Só que a gente mora em cidades diferentes, então, não é um processo tão simples assim. Vou começar a me responsabilizar pelas minhas decisões, pelas minhas atitudes. E vou assumir esse compromisso de entrar no peso. E não é por uma questão de estética, gente. É por uma questão de saúde. É claro que eu não vou dizer pra vocês aqui que eu adoro comprar camisetas de blusinhas tamanho 3G. Calças tamanho 46, 48. Óbvio que eu não adoro. Mas, isso não é uma coisa que tanto me incomoda. O que tem me incomodado demais é dor nas costas, é dor nas pernas, é dor nos pés, na lombar. Enfim, gente. Ser obeso não é gostoso, não é agradável, não é bonito. Não tem como você ser um obeso saudável. Você tá sobrecarregando todas as engrenagens do teu corpo. Eu, praticamente, estou carregando uma pessoa e meia do que o meu corpo poderia aguentar. Então, se você também tá passando por isso, conta pra mim aqui tua experiência. Diz pra mim aqui nos comentários o que é que você já fez, o que é que você já tentou. E vem, minha amiga, dá a mão. Vamos juntas em busca da nossa saúde. Porque a gente tem que pensar no nosso futuro, gente. Porque estar no peso, ter um corpo equilibrado e saudável, é muito mais do que uma poupança pro nosso futuro. Vale muito a pena. E com a minha história, eu quero muito que você possa entender que você não tá passando por isso sozinha ou sozinho. E que sim, tem jeito e juntos a gente vai conseguir chegar lá. E aí, hoje, pessoal, eu decidi aqui, com o apoio do meu marido, tô comprando uma bicicleta ergométrica. Vou deixar a fotinho dela pra vocês aqui. Vou deixar o link, se alguém tiver interesse. E a partir de hoje, gente, eu vou fazer uma nova série de vídeos aqui nesse canal. Que vai ser o Diário do Emagrecimento. Então, você vai poder fazer aí um Luciflix, muito além de dicas e receitinhas. Mas também nessa minha viagem, nesse meu processo. Que é um processo que, gente, vamos falar a verdade, não tem fim. Porque quando a gente tem a cabeça de obeso, a gente tem que se cuidar pra sempre. A não ser que a gente, ó, vire essa chavinha. E eu respeito muito quem já tomou uma decisão corajosa de, por exemplo, fazer uma cirurgia bariátrica. Mas eu não tenho coragem. Então, eu preciso criar o quê? Vergonha na cara. E espero que você venha comigo. Se você chegou até o final desse vídeo, comenta aqui embaixo. Hashtag vergonha. E vamos comigo nessa caminhada. Um super beijo pra você. E vem comigo. Tchau.